Dia de Braga e Porto pelo Campeonato Português. O Braga tem um overall 64. Criterios importantes que a gente observar na fase ofensiva. O passe, Braga tem uma boa nota. Também chute, Braga tem uma boa nota, mas peca demais nessa conversão de chute para gol. Então temos esse ponto aí, a melhorada da equipe do Braga, bem como a questão da defesa. O goleiro não tem tanta intervenção assim quanto poderia ter. Além disso, quando a gente vai observar a equipe do Porto, a gente pode observar que tem um passe legal jogando fora de casa com o overall 61. Tem também uma taxa de chute, mas também peca na conversão de chute para gol. E o goleiro com uma intervenção de 21 também intervém um pouco mais, mas ainda a nota é baixa. Nesse cenário todo, o que a gente poderia apostar? A gente poderia apostar num empate. O empate seria o resultado mais provável. Onde vai estar a chave nesse jogo? Nas taxas de conversão de chute para gol. Quem conseguir criar mais, deve levar vantagem nesse confronto.